Bom, quando a gente fala de oportunidade para 2022 é o que mais tem, né? Porque a gente está falando principalmente do Brasil, ainda de muita coisa para ser feita. E quando a gente olha do movimento, inclusive do marketing digital, é um movimento que nos Estados Unidos começou muito antes, no Brasil demorou para começar e que a pandemia acelerou, mas ainda que tem muitas oportunidades para serem desenvolvidas. E uma coisa bem legal de ser dita é que cada vez mais eu acho que o empreendedor entendeu que a tecnologia te ajuda e não te atrapalha. Ela não está substituindo, mas ela te ajuda a tomar decisões melhores, ela te traz dados, ela te traz produtividade. Então, ou seja, onde que estão as grandes oportunidades, principalmente para as empresas? É de olhar como que você pode usar a tecnologia, a inovação, para ser mais produtivo, mais rentável e mais assertivo na hora de tomar decisões.